Tem um camarada aqui, rapaziada, que passou a noite toda bebendo cachaça, sabe? Aí veio trabalhar hoje, não aguentou não, rapaziada, ele está ali, ó Deitado Vou lá olhar, vamos lá Eu vou ver só a reação desse danado Vamos caladinho, rapaziada Bora, meu amigo João E aí, Zé E aí, meu amigo, o que está acontecendo aí? Ressaca, meu amigo Ressaca? Você está doido Bebi cachaça demais, meu pastor É complicado, rapaziada Nove litro de cachaça, rapaziada O cara tomou, veio trabalhar E está aqui, rapaziada Todo engembrado, ó É complicado, não é? Quem é de vocês que está assistindo esse vídeo Já passou por essa situação aqui, rapaziada Mas daqui a pouco, o outro litro está melhorando a ressaca É desse jeito Ressaca, só cura com outra Eu já passei por isso, rapaziada De vir para a roça e... Vai hoje Limpar a roça e não poder trabalhar Só se for por causa de preguiça Agora por causa de ressaca Deus me defenda Daqui a pouco eu vou tomar um banho nessa piscina aí Para eu tirar a ressaca E é isso aí, rapaziada Estou por aqui Esse daqui é o meu amigo Esse daqui é o meu amigo Edmilson Está aqui ressacado E rapaziada, se vocês beberem, ó Para trabalhar, vocês estão lascados Chamando a bota que as ressacaem na voz Não intendoga São bota que as pessoas Tesolet Mas crew